Fala rapaziada, vou fazer um rolezinho hoje de volta, a Lorena vai junto, já arroiou já, bora fazer um rolezinho ali na pedra A Lorena hoje ela vai de XTZ, vamos ver se sobe com nós né Lorena, tem como um painelzinho na bicha Vai ter que dar um tranco né? Olha lá rapaziada, dá um tranco, vamos ver ele dar um tranco Essa daqui, mil anos depois Vai, rapaziada não né? Rapaziada Vamos lá rapaziada, um rolezinho hoje com a Lorena Olha, vai ter tanto de grau Parece que hoje tá bom mano Tá a primeirinha aqui que eu tô com a minha filha, tem que ter responsabilidade É Bagazinha Mano, ela é doida rapaziada Vai andar de moto comigo na trilha Mano, eu sou abençoado por esse vídeo, isso é louco A minha outra pequenininha fica, vamos pai, vamos pai, querendo andar também É Todo mundo fala, caramba, você é um pai de todo filho que queria ter Mas não é mano, eu sou um filho que não teve um pai assim Tá ligado? Porque meu pai ele é antigão, graças a Deus ainda tem meu pai Ótimo pai, sempre foi um ótimo pai pra mim Mas se for um pai antigão, tá ligado? Eu não podia pôr o brinco Mano, se eu não puder fazer nada de errado o bagulho era louco Apanhava mesmo mano Entendeu? Mas graças a Deus subiu os três filhos dele Três homens, entendeu? Só eu que sou o pai louco Olha o morro aí ó Quer ver? Parar um pouquinho aqui Olha o morro que os caras tava subindo aí ó O camarada nosso e o Daniel falou que sobe aqui e não subiu não Olha o tamanho amor do morro Vamos subir? Vamos subir? É louco que os caras vêm aqui de... Quatrocentos e cinquenta mano Me picou aqui duas lapadas Foi um não, up, up subiu Tá louco Olha o roio lá Aqui ó, primeirinho ó Na segunda já não vai ó Tá vendo? Ali a XR tá já em segunda lá ó Com o primeirinho que eu vou na maninha É o seguinte, os caras tocam o pau sonho e você vai aqui ó Mas mano, é uma moto apajado pra você aprender A pegar as manhas A andar, tá ligado? Pegar as manhas da... Segurador! Pegar as manhas da trilha Ó, e aí ela tá aguentando um pau em que mais, hein? Pegar as manhas da trilha Pegar as manhas da trilha Que bagunho assim É uma moto top, ó É, subiu um pouco, ó Aí é um morrão do caramba, mano Aqui não fica um caroeste Mas é um morrão do caramba, mano Aqui não fica um caroeste Mas é um morrão do caramba, mano Aí eu cago comprando ela, tá ligado? E aí Eu tenho um AY Um AY 125 que é bom, mano, tá ligado? Só que pra vo... Aí eu vou continuar na pele lá Pra voar ela já não é tão boa, ligado? Aí eu peguei essa Porque os motores são muito resistentes, mano Isso é louco O motor é muito resistente Vem pra cá, vocês podem ver Aí eu coloquei pra vender, mano Os motores vão pra rua com uma XR Vai com uma XR aí Vai dar uma XR aí Vai dar uma XR aí Vai dar uma XR aí Vai acompanhar Vai acompanhar meu filho Olha ele já tá, ó Vai também? Tá bom Vai também dar uma XR aí Segura, dona Marinho Subiu sem chão, sem mela Aí eu vou pegar essa pedra Gosta lá, amor, pra mim fazer um vídeo seu Tá ali, ó Na pedra ali, ó Ô Vai ali pra me filmar você Vai dar pedra? Olha o tamanho da minha filha Vai dar pedra Aí Ó lá Ó lá Na do... Vai comer, depois nós voltamos aí Segura aqui Piscando, tá gravando Vai descer na filha Vai descer na filha Vai descer na filha Ó Mano, essa moto ela tava com alongador aqui, ó Tava ruim de pilotar Agora parece que ela tá mais na mão O outro vai devagar Quer dizer, ele vai rápido Quem tem que ir mais rápido sou eu Eu tenho freio E pneu Ele não tem pneu, não Freio tem, né? Que eu comprei e freio pra ele Olha lá, gente É uma criança, ó De... Vai fazer 15 anos, meu filho, ó Tá que topo Não gosta de... O que é errado Não gosta de cigarro Não gosta de bebida Aí Tem um pai junto com ele O pai não bebe, não fuma também, graças a Deus Ei, dona Maria, tá gostando? Não Não? Ah, vai entrar na filha agora, ó Agora o bagulho é louco, hein Largo tudo se você quiser Vai olhando como que é Lorena Vai fazer trilha com nós? Crescer? Tá pequenininha a trilha, certo? Dá pra ver a trilha Que os caras Fez aqui é bem antiga essa trilha Tá gostosinha de fazer ainda Mas tem as raizinhas Bateu, você viu, né? Tem as raizinhas Que desliza um pouquinho Aí a parte mais... Lá dela é essa aqui, ó Hora de descer, ó Pode ser esse aqui O João Pedro não gosta, mano Aqui é 45 graus, ó Aí é meio ruim pra descer, não desce Aí ela faz pra lá também, Lorena Ó, pra lá e desce Aí lá é perigoso Deu um tronco ali, mano Que tomou um rola, mano Ele foi comprar o pneu pra modela Ele foi tomar um rola e quebrou Caralho, limpar a trilha, mano Que tomou um rola e... Quebrou a tela do celular, mano E eu ia trocar o pneu pra ele Nem deu pra trocar Comprar a tela, sei lá É, trilha é trilha, né, filha Aqui é uma pequena trilha Olha lá o João Pedro onde caiu pro celular Olha lá, fez errado Você viu que você acelerou em cima do topo? Você tem que deixar passar a roda pra depois acelerar Que? Caiu lá? Passamos Tem que dar uma empinada, Lorena Ai, você não gostaria de trilha? Tá vendo? Essa bautinha é boa, família Por causa disso aqui, ó Ó, o João Pedro vai se matando Aqui, aqui ela é... Tá na mão, mano, igual uma bike, ó Dá pra fazer na manha Olha lá Segura, galera, Lorena Tá com medo? Tá pego É pequena a trilha, acabou já Deu uma jogada ali Você viu que é ali que eu saí Ô, ô, ô Você vai pulando? É ali que eu saí Você quer pular de lá ainda? Você viu que é pequena que eu tenho Segunda pra eu passar no palco Mas você viu, quando você dá um toque Passou, você não precisa mais acelerar A roda de trás vai passar normal Agora se acelerou, ela vai patinar em cima do topo Aí ela joga O meu também jogou ali que eu acelerei Não é bicho não Não é bicho não, isso aqui é Carrapicho Ó Olha lá Carrapicho Tô levantando pra... A mania casca Carrapicho Não é assim não Elas ficam assim no mato não Não é assim não Elas ficam assim no mato não Susana Tamo junto Pequena filha que é a minha filha Rolezinho Vou pelo filho do rei Até mais